Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke 120 Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, rapaziada, as melhores comps free de cada personagem principal pra início de servidor, beleza família? Se você já gostou do vídeo, mano, já vai deixando seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os vídeos novos. No primeiro link da descrição vai estar o link do meu Instagram, né mano? Se você quer trocar alguma ideia comigo e ter aquela interação mais da hora, tá ligado? É só me seguir no Instagram que eu converso com todos vocês, beleza família? E bom família, agora vamos sem enrolação, né mano? Já se acomoda aí na sua poltrona, já preparem seu skin de laranja e bora pro vídeo. E bom família, no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, né mano? As melhores comps free de cada personagem principal pra início de servidor, beleza mano? Eu vi que muita gente aí tá começando aí no servidor NA, né mano? Servidor francês, polonês, todos esses servidores aí gringos, né mano? E tava com dificuldade, né mano? De criar comps assim, tá ligado? Free. E eu venho aqui nesse vídeo, rapaziada, criar algumas comps free, né mano? Pra rapaziada que tem dificuldade no índice de servidor que não sabe nenhuma compra, beleza? E bom rapaziada, o primeiro personagem aqui principal, né mano? Que eu vou trazer algumas comps com ele é o Lâmina das Trevas, tá ligado? Já tem vídeo no canal, família, trazendo algumas comps, beleza? Vou deixar aqui no card acima, ó. Só vocês colar lá que tem várias outras variações de comps, beleza? Mas a melhor de todos, mano, que eu acho essa daqui, família, pra índice de servidor, ó. Que ela consiste mais ou menos assim, família. Eu botei aqui o Lâmina das Trevas, né mano? Primeiro movimento. O Iruka em segundo. A Rinatinha, né mano, em terceiro. E o Sasuke e Shippuden em último, né? Todos esses ninjas aqui, família, vocês conseguem aqui tudo logo no índice de servidor, tá ligado? O Iruka você consegue nos eventos, né mano? É bem baratinho mesmo, rapaziada. Só vocês juntarem o cupom, né mano? Que vocês conseguem pegar o Iruka, beleza? A Rinatinha, vocês estão ligados? Vocês tentam upar ela pra três estrelas, né mano? Que ela já fica aqui, ó. Igual a Rinatinha e Shippuden. E mesma coisa aqui do Sasuke, né mano? Só upar as estrelas. Deixa ele três estar, né mano? Que você consegue aqui deixar ele, tipo, desse jeito, tá ligado, mano? Aí eu estou na desacombo, família. Só mais ou menos assim, mano. Botei aqui a espada Shidora, né mano? Que o Lâmina das Trevas é o nosso primeiro movimento aí. Precisa achar que a espada dele dá bastante dano, né? Aí eu botei aqui a concentração, família. A gente vai poder soltar a Rinatinha, né mano? Pode soltar aquele giratório dela, né? Pode tomar ataques comuns. E a gente também pode soltar o Sasuke pra ele ativar o plano. E depois na segunda rodada a gente ativou o Lâmina das Trevas. E amassar nossos adversários, beleza? Aí a perseguição aqui é a espada de Naro. Aí eu botei aqui a intenção assassina, né mano? Pra aumentar 40% aí do nosso ataque. Os panizos e os relâmpagos. Isso é muito da hora mesmo pra nossa compizinha. E eu botei aqui a raiz do guerreiro pra gente não tomar status negativo dos nossos inimigos. Beleza, família? Aí aqui a invocaçãozinha é o Papacum, né mano? Vai dar aquela passada dele que vai na marca. Ainda se tiver Shisui, eu também Naruto Pornão. Os cachorro vão dar passada, né mano? Aí depois eles vão pular. Depois a gente taca a esotérica neles. Aí a invocaçãozinha aqui é o Tubarão, né mano? Aquele pequenininho. Que vocês estão ligados aqui no começo do 7, né mano? Vocês conseguem pegar ele com a invocação. E a cartinha aqui eu botei o Haikaga, né mano? Essa aqui é a nossa compizinha, mano? Vamos testar aqui e encontrar o nosso primeiro adversário. Beleza, família? Então vamos lá. E bom, família. Já encontramos aqui o nosso primeiro adversário, né mano? O cara tá usando aqui Neji Shippuden em primeiro movimento. Sazuro em segundo. Carra das Águas em terceiro. E Cancro em último, né mano? Beleza. O Sazuro dele que vai bater, né velho? Tá super suave, hein família? Vamos soltar aqui o Sasuke. Isso, boa. Ativamos aqui o plano dele, beleza? Agora eu vou focar aqui essa garra das águas, né mano? Vamos passar aqui o Papacum, né família? Dei um marca. Agora olha o dano dessa comp, velho. Trau. Caraca, família. Que compitope, hein mano? Olha os hits ali sumindo, ó. Deu chamas. Deu a passada ali, ó. Tá meio paralisia, né mano? Olha que compitope. Vamos soltar aqui logo o Iruka. A gente mata logo as garras, né velho? Olha isso, boa. Matamos as garras. Por enquanto tá safe, hein Vermelho, ó. Então tem ali o Neji e o Sazuro e o Kankura, né mano? Na próxima rodada acho que ele vai soltar a esoterica do Sazuro, velho. Isso, boa. Tiramos aqui a marionete dele, beleza. O cara já tá quase morrendo aqui, velho. Eu vou soltar aqui, família, o Sasuke. Já era. O Neji já vai cair também, tá ligado? Olha o dano, família, dessa compra, mano. 3.100 de crítico. Já era, rapaziada. GG, mano. Não tem o que fazer, tá ligado? Essa daqui é uma das melhores compras que tem, família, aqui pro início do servidor, beleza, mano? Recomendo bastante aí vocês usarem ela, beleza? Ela tem dano, mano. O combo dela é muito bom também, tá ligado? Amassei aqui o meu adversário. E essa aí, rapaziada. Essa dica que eu dei pra vocês, né mano? A melhor comp é ir pra Landa das Trevas. E vamos lá, rapaziada. Sem enrolação, vamos aqui agora pra compzinha free, para Olho das Trevas, beleza? Então vamos lá. E bom, rapaziada, me perdoeis se a primeira gravação ficou uma merda, o áudio, né mano? Agora que eu percebi que eu coloquei o fone, né mano? Preço desculpas aí todo mundo. Mas beleza, vamos aqui voltar pro vídeo, rapaziada. Agora vamos trazer aqui a segunda compzinha, né mano? Que é de Olho das Chamas. Que ela consiste mais ou menos assim, rapaziada. Eu coloquei ele em primeiro movimento, né mano? O Neji Shippudo em segundo. O Itachi da Akatsuki em terceiro. E o Sasori também da Akatsuki em último, né mano? Esses ninjas aqui, rapaziada, vocês conseguem tudo no baú, né mano? Quando vocês abrem lá, tá ligado? No índice do servidor. Consegue tanto o Itachi como o Sasori. E o Neji você consegue fazer na fase de Elite, né mano? Pega lá o fragmento dele e consegue colocar ele em três estrelas. Beleza, rapaziada? E os talentos da compra, rapaziada, são mais ou menos assim, mano? Eu botei aqui o Dragão, né mano? Jutsu Dragão de Fogo. Aí eu botei aqui o Soninho. Aí aqui eu botei essa Persecção que é a Flor de Fênix. Aí eu botei aqui a Técnica Secreta, né rapaziada? Que vai aumentar em 40% o ninjutsu, né mano? Pra ninjas de fogo. Aí eu botei aqui o Visão do Inferno, né mano? Que vai diminuir aí três ninjas em 8%, tá ligado? Do ninjutsu. Isso vai ser muito roubado, rapaziada, pra nós, né mano? Aí eu botei aqui o Papacum. Aí eu botei aqui o Cervo, né mano? E a Cartinha eu botei aqui o Danzo. Pra aumentar o ninjutsu e o ataque do ninjutsu de fogo. Beleza, família? Essa daqui é a compizinha, né mano? Vamos testar e encontrar o nosso primeiro adversário. Beleza, família? Então vamos lá. E bom, família. Já encontramos aqui o nosso primeiro adversário, né mano? O cara tá usando aqui Sasuke Shippunu em primeiro movimento. Lâmina das Trevas em segundo. Orochi em terceiro. E Shouju em último, né mano? Ó, já ativei aqui na família o planozinho do Itachi, né mano? Pra na segunda rodada já soltar aqui o olho das chamas e amassar, tá ligado? Esse menor aqui. Ó, como vamos aqui, ó. Beleza. Ó o danozinho, família. Como é que vai, mano? Essa compa é muito boa, rapaziada. Pra índice servidor, mano. Próxima rodada aqui, velho. Eu vou soltar aqui o olho das chamas. Lá no Orochi, tá ligado? Ó, já ativei aqui, ó. Beleza. E aqui é a passada, né velho? Ó o dano, família. Trau. Tem o danozinho ali. Eu não vou soltar o Neji no Choujuro, família. Porque eu sei que o dano das trevas vai dar aquela isotérica do... Espada Shidori, né mano? Vou esperar aqui o Choujuro atacar, mano. Tô nem aí não. Pode combar aí, meu consagrado. Aí eu vou soltar aqui o Sazori lá no Choujuro, tá ligado? Ó, o cara já tá com o selamento tanto com o Lambda das Trevas como com o Orochi. Já vai cair, né mano? Olha que compuzinho muito massa, né velho? Ó, soltar aqui o Sazori. Ó o dano. Trau. Ixi, mano. 2.500 ali de crítico. Vocês viram ali, família? Olha que dano top. Já era, rapaziada. GG, mano. Vocês viram aqui compuzinho massa, né mano? Aqui pro índice servidor de Olho das Chamas. Muito boa mesmo e também muito forte, né mano? Recomendo bastante vocês usarem quando for jogar no índice servidor. Beleza, família? E vamos lá, rapaziada, sem enrolação aqui, vamos aqui com o nosso outro personagem principal. Beleza, mano? Então vamos lá. E bom, família, a próxima compizinha que eu criei aqui, né mano, foi de Punho de Pedra. E ela consiste mais ou menos assim, ó. Eu coloquei aqui o Rock Elite despertado, né mano? Primeiro movimento. Iruka em segundo. Punho de Pedra em terceiro. E Kurenai em último, né mano? O Rock Elite vocês conseguem também fazendo fase de Elite, rapaziada. O Iruka, como eu já falei com o Lambda das Trevas, vocês conseguem comprando nos eventos, beleza? O Punho de Pedra é normal. E a Kurenai aqui vocês também conseguem abrir nos baúzinhos, né mano? Abre lá o baú e vocês conseguem ganhar daqui três estrelas, beleza, rapaziada? Olha os talents da compra, mano. São mais ou menos assim, ó. Eu botei aqui pra dar mais um ataque extra, beleza? O Porro Kili pra ele já amassar, tá ligado? Nossos adversários. Aí eu botei aqui o Escudinho, né mano? Aí eu botei aqui o Rodopio, tá ligado? A Lotus Primara. Aí eu botei aqui o Fortalecimento, né mano? Pra Niju de Terra. A gente vai aumentar em 40% aí, né mano? Depois 5 rodadas é o ataque e o Nijutsu, tá ligado? Isso vai ser bem da hora aí pra nossa compizinha. E a última passiva aqui, rapaziada, eu coloquei aqui o Guia de Habilidade, né mano? Pra gente não tomar status negativos aqui do nosso adversário, beleza, mano? A invocaçãozinha aqui é o Macaco. A invocação padrão aqui é a Cobra, né mano? E a cartinha aqui é a Temtem pra aumentar o crito da rapaziada, beleza, família? Essa daqui é a compizinha, né mano? Vamos testar e encontrar o nosso primeiro adversário, beleza? Então vamos lá. E bom, família, já encontramos aqui o nosso primeiro adversário, né mano? O cara tá usando aqui Choude em primeiro movimento. Rock Lee em segundo. Lambda das Treves em terceiro. E Kabuto em última, né mano? Já tive aqui, família, o Rock Lee, né mano? Vamos bagaçar aqui, viado. O City Choude, tá ligado? O cara ativou aqui o Kabuto, beleza? O Rock Lee já vai combar aqui, ó. Essa compizinha aqui, família, vocês não tem noção, mano. Tanto que ela é forte, tá ligado? Vamos lá, Rock Lee, vamos combar, viado. Ah, Rock Lee parou de atacar, mano. Aí é troll. O bom dessa compu, família, é porque ela tem bastante, tá ligado? Escudo, mano. Fica difícil aí do cara controlar a gente, tá ligado? Olha lá, ele tá batendo aqui, mas por enquanto eu tô vendo nada de dano, né? Isso, boa, Corenaizinha, mano. Olha o combo, rapaziada, como vai, mano. Essa comp aqui, família, você é louco, mano. Na próxima rodada, eu vou soltar aqui o Iruka, né? No Lambda das Trevas dele, velho. Ah, ele vai bater aqui com o Choude, né? Beleza, vai dar um danozinho aqui. Olha o dano dele aqui, tá flopado, né, rapaziada? Soltar aqui o punho, mano. Vamos dar aqui ataque extra. Vamos lá, Rock Lee. Isso, boa ali. Por isso que eu gosto do Rock Lee, rapaziada. O X é brabíssimo, tá ligado? Olha o danozinho que a gente vai dar nele, mano. Já era, família, ó. Vamos arregaçar, viado. Olha lá, vamos lá ali, ó. Trau. Deu danozinho aqui, né, velho? Já caiu já o Choude, ó. Já amassei. Acho que o cara recuou, hein, família? Ih, o cara recuou, rapaziada. E GG, mano. Vocês viram aí, ó. Rock Lee, rapaziada. Quando ele vem assim, torando, tá ligado? Na voadora, rapaziada. Não tem como pegar, mano. Porque o Homem é brabíssimo, tá ligado? Usou ele, né, mano? Na 3, 4.0, tá ligado? Deixa aí nos comentários pra mim saber, mano. Rock Lee é um dos melhores ninjas free que tem aí no jogo. E bom, família. Agora vamos sem enrolação, né, mano? Vamos aqui trocar de comp com outro personagem principal, beleza, mano? Então vamos lá. E bom, família. E já estou aqui com a nossa próxima compzinha, né, mano? Agora dessa vez é a compz free aí com a dançarinha dos ventos, beleza? Pra ir nesse servidor. E ela consiste mais ou menos assim, rapaziada. Eu coloquei aqui a dançarinha dos ventos em primeiro movimento. É Gara Shibudo em segundo. É Temara Cúpula dos Kages em terceiro. E Cancoro GGN em último, né, mano? Essa compzinha aqui, rapaziada, ela combina mais aqui com o Naruto Senin, né, mano? Primeiro movimento. Mas eu sei aí que a rapaziada não consegue, né, mano? Logo de início, tá ligado? Pegar aqui o Naruto Senin. Então eu coloquei logo aqui a dançarinha, né, mano? É de primeiro movimento. Porque ela vai dar o dano aí máximo, tá ligado? Na nossa comp. E os talentos, família, dessa compzinha, é mais ou menos assim. Eu botei com o Rasenga, né, mano? Por que eu coloquei o Rasenga, família? Porque ela está em primeiro movimento, né, mano? Então a gente tem que soldar aqui a esoterica. Então eu botei aqui o grande Rasenga. Que vai dar um dano aí absurdo aí na nossa comp. Mas se vocês quiserem usar aqui, rapaziada, o Reset, né, mano? E tiver com o Naruto Senin, vai ficar até melhor, tá ligado? Aí pra vocês, mano? Mas eu vou botar aqui o grande Rasenga aí. Pra vocês verem aí que vai dar muito bom também, beleza? Aí eu botei aqui também o Jutsu Clone da Sombra, né, mano? Aí a perseguição aqui também é o Rasenga. Aí eu botei aqui a proteção das flores, né, mano? Pra deixar a dançarina e a temara imune a status negativos. E aqui é a última passiva, rapaziada. Eu botei aqui a energia natural, né, mano? Que quando a gente for perseguir, tá ligado? A gente vai puxar 15 de chakra, mano. A gente vai poder soltar tanto a dançarina como o Garashipu, né, beleza? A invocaçãozinha aqui é o Shiba, a invocação padrão é o Cérebro. E a cartinha aqui eu coloquei o Gara pra aumentar o dano aqui da rapaziada de Indigente de Vento, beleza, família? Essa daqui é a compzinha, né, mano? Vamos testar e encontrar nossos primeiros adversários, beleza? Então vamos lá, mano. E bom, família, já encontramos aqui o nosso primeiro adversário, né, mano? O cara tá usando aqui Lâmina das Trevas em primeiro movimento. Kimimara em segundo, Iruge em terceiro e Sasuke e Shippuden em último, né, mano? Olha aí, rapaziada. Vocês estão vendo aqui, né, mano? Que a nossa compzinha aqui, família, ela pega bastante escudo, beleza? Então com 5.660 só de escudo, mano. Ela tanca bastante, tá ligado, ó? Ó, conseguimos aqui combar o tanto de chacra que a gente já tá puxando, ó. A gente vai poder soltar tanto a dança linha dos ventos, família, como também o Gara Shippuden, beleza? A gente já amassar logo aqui nosso adversário. Aqui tá Maxzão, beleza? Ó, vou esperar aqui os coisinhos bater, mano. E eu vou focar aqui com a dança linha dos ventos lá no Lâmina das Trevas, tá ligado? Aí vai ser Maxzão, mano. Super suave, ó, se liga aí. Ó, só tá aqui o Rasenga. Vamos lá no Lâmina das Trevas e aí o cara tá na Disney, mano, ó. Deu a passada aqui do Papá com o Família, ó. Deu marca, né, mano? Ó, só tem aqui o Rasenga, olha o dano, mano, dessa comp, ó. A gente vai conseguir interromper ele, tá ligado? Aí com a esotérica do Gara, eu vou lá no Sasuke. Olha o dano, família, agora. Olha o crítico, mano, que a gente vai dar aqui nesse menor. Ó, a piroca aqui de areia, ó. Tral! Nossa, mano, olha o dano dessa comp, rapaziada. Ó, vou soltar até a Temara aqui, ó. Vou bagaçar, mano, esse menor, ó. A segunda rodada é GG, família, ó. Essa daqui é uma das melhores comps, família, que tem, mano, de dançarina dos ventos, beleza? Recomendo bastante pra vocês usarem. É muito boa essa comp, né, mano? Com o Gara, Temara e também com o Câncer, beleza? Ela fica melhor de Naruto Senin, família, como eu expliquei no começo do vídeo, né, mano? Mas se você não tiver o Naruto Senin, só coloca a dançarina de primeiro movimento, mano. Coloca lá o Hazenga, tá ligado? Solta lá, mano, puxa o chakra, depois solta a piroca de areia do Gara. Aí depois solta mais outra esotérica, né, mano? Se tiver chakra, que já era, família. GG na segunda rodada, não tem o que o cara fazer no início do servidor, beleza? E bom, família, agora vamos sem enrolação, né, mano? Vamos aqui criar mais outra compzinha de outra classe, beleza? Então vamos lá, mano. E bom, família, estamos aqui com a nossa última compzinha, né, mano? Que é com Garra das Águas. Pra quem lembra aqui dessa comp, né, mano? Ela era bastante forte, tá ligado? Na 4, 5.0, mano, ela é muito usada mesmo. Deixa aí nos comentários, mano, se vocês lembram, mano, dessa composição aqui. Se você usou bastante essa comp, tá ligado? Na arena. E ela consiste mais ou menos assim, família. Com a Mabui, né, mano? Primeiro movimento. A Tenten, GG em segundo. A Garra das Águas em terceiro. E a Mei Terumi em último, beleza? Todos esses ninjas aqui, rapaziada, vocês conseguem ali no baú da cúpula dos 5 Kags, beleza, mano? Tanto a Mei como a Tenten e a Mabui, né, mano? Todas elas vocês conseguem lá no baú dos 5 Kags. E os talentos da comp, família, são mais ou menos assim. Mano, eu coloquei aqui o Tubarão Dragão, né, mano? A Bomba de Água na Esotérica, tá ligado? Pra gente roubar o Chaka aqui dos nossos inimigos. Aí eu botei aqui a Curinha, né, mano? Da Garra das Águas. Aí a Tercecção aqui é o Estreio de Água, né, mano? O Tubarão Dragão de Água. E a primeira passiva aqui, rapaziada, é o Fortalecimento dos Ninjas de Água, né, mano? Que vai aumentar aí em 40% aí 3 ninjas mulheres, né, mano? Isso vai ser muito bom mesmo pra nossa compzinha. E a última passiva aqui eu coloquei o Experimento do Ninjutsu, né, família? Que toda vez aí que der um crit, né, mano? A Garra das Águas, ela vai resetar o Resfriamento da Esotérica dela pra gente tacar de novo na próxima rodada, beleza? Aí a invocação aqui é o Papacum, né, mano? Pra entrar, passar os cachorrinhos da marca. A gente já explodir nossos inimigos. Aí a invocação pra dar o Tigre. E a cartinha aqui é a meio pra aumentar mais o dano da rapaziada que é a Ninja de Água, beleza, família? Essa aqui é a nossa compzinha, mano? Vamos testar aí qual tá o nosso primeiro aniversário, beleza? Então vamos lá. E bom, família, já contamos aqui o nosso primeiro aniversário, né, mano? O cara tá usando aqui Dança Arena dos Ventes em primeiro movimento. Kaká Xambu em segundo. Fiz o que em terceiro. Kaká Xambu em último, né, mano? Ó o crítico, rapaziada, aqui dessa compzinha, mano. Como é muito boa. Quase já arregacei, né, mano? O adversário aqui, tá ligado? O bom, família, dessa compzinha aqui, mano? Que mesmo se a gente levar o dano, tá ligado? A Garra das Águas ou também a Mabu e vai tirar os status que a gente tomar, tá ligado? Pra só ter aqui a Mei. Deu veneno, tá ligado? Isso, boa, Mei. Aí sim, hein, mano? Ó o dano, rapaziada, dessa compzinha, velho. Isso é louco, mano. Ixi, já evaporei. Caraca, rapaziada, já evaporei aqui, hein, mano? Bom, já vou soltar aqui a Garra das Águas. Vai soltar aqui o Papacum, tá ligado? Deu marca, família. Vamos roubar aqui o chakra dele. Ó o dano. Trau. Caraca, ó o dano, mano, dessa compzinha, velho. Já era, família. GG, mano. O cara recuou, tá ligado? Vocês viram aí que essa compzinha que é uma das melhores famílias aqui que tem de Garra das Águas. Ela é muito boa mesmo, mano. Recomendo bastante vocês usarem aí, mano, pra início do servidor, beleza? Se vocês conseguirem esses ninjas, mano, pode usar aí que é GG no início do servidor, beleza, família? E bom, rapaziada, essas aqui são todas as compzinhas, né, mano, que eu criei aqui, ó. De Garra das Águas, de Olho das Chamas, Lama das Trevas, Põe de Pedra e Dançarina, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado, família. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E no primeiro link aí da descrição vai estar o link do meu Discord. Se você quer trocar alguma ideia comigo e tirar qualquer dúvida, é só falar comigo lá que eu vou falando pra vocês. E bom, rapaziada, vou ficando por aqui, né, mano? Eu peço desculpas aí se a imagem estiver um pouco aí preta, né, mano? Porque eu não tô gravando aqui na minha casa, tá ligado? Tô gravando aqui na casa do meu primo, né? Aqui é totalmente Johnson, tá ligado? Aí peço desculpa aí pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, família. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, falou, até mais, família. Falou!